Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal. Mas o mais importante, deixa um comentário pra gente poder se ver, pra gente poder conversar. Isso pra mim é muito importante, eu leio todos os comentários do YouTube. Então, por favor, deixa um comentário. Isso é mais importante que engajamento. Tamo junto, viu? Cara, o cocô. Vamos pro cocô, velho. Vamos lá, que eu preciso levar isso pro YouTube, né? Impressionante como só falamos de cocô esse mês. É foda falar pela enésima vez sobre esse assunto aqui, porque, um, estamos no final da live. Dois, a gente já riu disso aqui pra caralho, então vai ser meio morno, né? Vai ser menos... Menos... É lastrante, tanto quanto esse assunto merece ser. Eu acho que a gente já riu, já brincou, já fez piada, já... Só que a gente não sintetizou isso, porque inacreditavelmente, nas últimas duas lives, né? O pessoal chegava aqui e, Thor, você viu que se cagou? Tu viu que se cagou? Tu viu que se cagaram que nem tu? Se cagou, se cagou. Tu viu que se cagou? Tu viu? Tipo assim, caralho, a escatologia aqui era uma loucura, né? Então a gente já falou muito sobre isso, mas vamos pela enésima vez. Seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que aconteceu no Huntale Music Awards. É, gente, essa é aquela premiação que teve até cocô voando pra todo lado. Olha ali, ó, cocô escorrendo na parede. Foi o Huntale Music Awards... Não tem como escapar. Eu tentei não fazer um vídeo sobre isso, mas não tem como. É o assunto dos últimos dois dias e é uma coisa que, assim, é tão singular na história do K-pop que não faz nem sentido eu não falar sobre isso. Vamos lá. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que aconteceu na premiação que virou o K-pop de ponta cabeça nesse último final de semana. Pra quem não sabe, o Huntale Music Awards é a premiação do Huntale, que é um dos principais charts que contabiliza as vendas físicas dos grupos de K-pop. Então se você vai na sua lojinha e compra um CD de K-pop, isso provavelmente foi contabilizado no Huntale, que é esse chart. E eles fazem a premiação deles, que é como qualquer outra premiação do K-pop, com os grupos participando, com plateia ao vivo, com performance e com muito conteúdo pros fãs. Normalmente seria uma coisa pra gente ficar muito animado, uma premiação nova, performance nova, grupos vencendo prêmios, tudo de bom. Pois essa edição do Huntale Music Awards se tornou tudo de ruim. Eu vou te explicar o que aconteceu do mesmo jeito que eu entendi, e eu faço sinapse com uma criança de 5 anos, então eu vou te explicar como se você nunca tivesse ouvido falar de nenhum dos nomes aqui, tá? Porque eu acho mais fácil de entender. Como eu falei, a gente teve alguns grupos de K-pop aparecendo na premiação. O Espa tava lá, o K-Soft Live, o ZB1, o ATEEZ, quem mais? O Triple S, teve bastante grupo de K-pop por lá. Pelo que eu entendi, o efeito borboleta que nos levou a esse evento caótico começou algumas semanas atrás envolvendo um integrante do ZB1. Aparentemente ele tava fazendo uma videochamada com um fã, e quando essa videochamada encerrou, ele ficou alguns segundos ali ainda em conexão com um fã, e deu pra escutar alguém falando um palavrão do lado do Idol. E aí, a no... Caralho, esse contexto a gente não falou aqui não. A notícia explodiu com o fã compartilhando essa chamada, e dizendo que logo depois de encerrar a ligação, o Idol tava soltando o palavrão, como se ele estivesse reclamando da interação que acabou de ter. Ou seja, né, quando você abre aqui minha live, né, tem destinado a públicos específicos, pode conter o uso significativo de xingamentos no palavrão chulo. Muita gente fica assustada com isso, né, falam, ó, Thor, botaram isso aqui na sua live. Não botaram, eu botei, porque agora é regra da Twitch, e eu falo palavrão pra caralho, né. Eu não ligo pra isso, minha mãe acha horroroso, meu pai acha horroroso, eu acho que minha mãe só aceitou que eu não sou uma pessoa ruim, e que eu faço tudo que ela não me ensinou, né. Mas eu... Vocês falam que isso é ser carioca, né. E é um pouco, né, é um pouco, eu aprendi nas ruas isso, né. Não foi em casa, minha mãe não fala palavrão, meu pai não fala palavrão, meu pai fica puto que eu falo palavrão pra caralho. Embora eu ache hipocrisia, porque muitas pessoas quando sentem raiva, né, falam palavrão pra caralho. Mas enfim, é... É foda-se isso, né. No final das contas, você pode ser conservador ou não falar. Eu tenho um amigo, mano, é um dos meus principais amigos hoje, é o cara que botou assistante aqui. Já assisti ele várias vezes, é o cara que eu ligo lá pra falar do capacete do Jungkook. Moleque, ele não fala palavrão, não fala palavrão. Eu amo ele, assim, ele me ama, eu sinto isso, né. E foda-se, a gente convive, e eu falo palavrão pra caralho, tá legal? Pra caralho. É, eu acho chato você ficar julgando os outros. A gente sabe que a Coreia é super conservadora, né. É, mas eu acho que, tipo assim, você não pode falar palavrão. É... No seu trabalho, certos ambientes, né. Certos momentos. Isso, tá legal? Eu fiz uma... Eu contribui pra um artigo falando sobre footkpop, me chamaram pra isso, fiquei muito feliz em participar. Porque eu fiquei com muito medo, durou uma hora e meia, duas horas, a conversa. Moleque, eu falei, cara, será que eu sou capaz ainda de não falar palavrão? Eu fazia muito tempo que eu não participava de um evento sério, tá legal? Mano, eu falei duas vezes em duas horas. Porque eu, assim, não fiquei orgulhoso de mim, né. Mas foi até melhor do que eu esperava. Eu falei duas, pedi desculpa as duas vezes que eu falei, né. E a pessoa parece não ter se portado tanto. Mas eu acho que você tem que saber onde você tá e onde se posicionar, tá legal? O que você pode falar, como não ser despeditoso com os outros, né. Você não vai chegar falando do jeito que você quiser sobre o teto dos outros, né. Mas, tipo assim, como mais que o Jung estivesse trabalhando ali, eu acho um overreact, assim. Você escandalizar, tipo, ele ter falado um palavrão. Enfim, é isso. E essa parada do palavrão é fake? O pessoal fez a montagem pra atacar o cara? É, o pessoal... Muitas pessoas não gostam do Jung, algumas pessoas acreditam que isso seja porque ele faz muitos BLs. O que é BL? Boys Love, né. Que é uma série, um drama, um webdrama, de dois caras se amando, né. Enfim, a gente tem vários, várias incontáveis séries, dramas, webdramas, doramas, enfim. É, sobre casais, desculpa. É, heterossexuais, né. E, enfim, o outro, né, procura ser uma sociedade conservadora pra caralho. O pessoal acha isso absurdo, mas... Muito feliz com a crescente de idols fazendo BLs, GLs, enfim. Era aquele palavrão que a gente solta quando a gente tá cansado, sabe? Tipo, porra, sabe? E isso virou uma grande bola de neve no K-pop. A galera começou a mandar até caminhão pra frente da empresa do ZB1. É, aí eu repito as palavras do nosso editor tema, né. Tipo... Caralho, mano. Um idol espirra manda um caminhão. E é caro pra caralho mandar um caminhão. Não é barato não, mano. Pô, bizarro. O pessoal gasta dinheiro... Desperdiça dinheiro com isso. Pô, caralho. Dindo pra esse menino sair do grupo. Como se ele tivesse cometido um crime hediondo. Sendo que a gente nem tinha certeza do que escutou e nem de quem tava falando aquilo. Por fim, até a Dispatch fez uma mega investigação pra ver o que tinha rolado nessa videochamada. Pegou os arquivos de áudio. Caralho, Dispatch, como foi? E aí viu que pela vibração das faixas... Moleque, a Dispatch tem feito bom trabalho jornalístico, tá? Bizarro. A pessoa que diz o palavrão não era a mesma pessoa que estava conversando. Tipo, o idol se despede, aí vem o palavrão. E pela frequência, essas duas pessoas não estavam no mesmo lugar. Era alguém que tava, sei lá, ali com ele. E mesmo assim, não tinha como ter certeza se isso fazia parte da videochamada, se foi uma coisa colocada ali. Eu jogava um jogo chamado MapleStore com isso porque a Level Up trouxe pro Brasil. E na moral, era toda semana um update, uns caminhões desses na empresa lá na Coreia. Cara, é sério? Isso rola fora do K-pop? E se as pessoas entenderam de... Lipe, a gente tá sem programação, nem tão cedo a gente vai ter programação. Dito isso, a live tá tendo a programação padrão. Eu só não tô escrevendo. Não sei do que foi dito. Basicamente, foi uma mega investigação pra dizer que... Pera lá, não foi bem assim que aconteceu. Abaixem as tochas, abaixem os garfos. Vamos parar de colocar esse idol na fogueira porque não foi bem isso. Mas vocês sabem como é público de K-pop, né? Nós somos assim também, infelizmente, aqui no Brasil. Quando uma história explode, ninguém vai esquecer ela tão cedo. E por que que eu tô explicando tudo isso? Porque no último final de semana, no Ranteio Music Awards, o ZB1 se apresentou. E corre por aí... A gente tem até um vídeo desse momento. Que depois da apresentação, quando a plateia tava gritando... A Spat faz uma página séria de notícia. É que pra quem é K-pop, a gente vê mais só a parte de fofoca, quando falam de relacionamento. Então, é que... Perfeito, né? Esse é o fato. É que eles só traziam merda pro K-pop, né? Só causavam. Pô, eles tão fazendo... Eles tão fazendo algo importante, tá ligado? Estão ajudando pra caralho. Como um bom trabalho jornalístico tem que ser, né? É que a gente já vive há muitos anos... Pela manchete, né? Aí é muito duro. E aplaudindo, uma pessoa ali no meio começou a gritar pra esse integrante que eu te falei sair do grupo. Aquele protesto que eu te falei dos fãs mandando... Aí, deu porrada! Ah, então tá certo. Um caminhão pedindo pra ele sair do grupo. Agora aconteceu na vida real, na frente dos fãs, ali na plateia. De acordo com o que tá rolando na internet, óbvio que eu não estava lá. Eu não sei o que aconteceu ou não. A gente só tem esses relatos dos fóruns coreanos que tão explodindo com esse assunto. Isso deu início a uma briga generalizada ali na plateia. Foi nesse momento que a gente começou a ver uns recortes, muito sem contexto, dos idols... É, o E.T. foi extremamente elogiado por ficar o tempo todo preocupado com essa questão, né? Vão ali na plateia, né? Porque tem uma sessão reservada pros idols que também assistem a premiação. Pô, eu falei que tá certo da porrada, não tá certo da porrada, né? Quando eu fui no show do Twice e tinham algumas pessoas falando merda, ou algumas controvérsias de alguma membro, eu não parti pra porrada, né? Também. Então não adianta nada eu falar aqui, o certo é você ignorar a pessoa, né? Só que é duro também deixar ali as pessoas ouvindo merda, né? Pois vão ali participar. E olha a merda que deu. Pessoas podiam ter se machucado de verdade nessa confusão. Camarote dos idols. A gente começou a ter uns recortes dessa área com os idols preocupados com o que eles estavam vendo ali na frente. Apontando, chamando segurança, mandando isso ocorrer fulano, avisando que tinha uma treta rolando ali. Porque começou uma confusão generalizada ali no meio. Uma outra vertente. Pô, alguém podia ter morrido por causa dessa situação. A gente tem que repreender firmemente esse tipo de atitude, tá ligado? Dessa fofoca, diz que a briga na plateia começou porque tava um empurra, empurra. Muita gente, aí um começou a esbarrar no outro e aí virou uma confusão. Pior que tem espaço, né? Você não tava espremindo, é que o pessoal se espreme, né? Difusão generalizada. Se espremeram na Coreia. Essa é uma outra possibilidade, tá? É difícil porque a gente só tem relatos e às vezes uma pessoa escutou uma coisa. Foda que nada disso é veríssimo, né? Tipo, não tem como saber exatamente o que aconteceu. A outra escutou outra e, assim, sempre tem a minha verdade, a sua e a verdade do que realmente aconteceu. Eu amo essa frase. Porra, é exatamente isso. Essa é a frase que rege o mundo. Só que as pessoas não pensam nisso. E como se essa briga não fosse caótica o suficiente, aconteceu uma tragédia ali. Segundo o povo que tava ali no Hunteio Music Awards, no meio da treta, uma pessoa simplesmente fez o número dois. Todo mundo brigando, plateia lotada. Cara, eu não posso acreditar que essa pessoa fez intencionalmente. Porra e empurra. Eu não consigo acreditar nisso. Gente atolada uma em cima da outra. De repente, número dois voando pra todos os lados. Eu não consigo nem imaginar. Que situação foi essa? Traumática. Vale lembrar que esse era um evento fechado, tá? Era como uma casa noturna. Então, imagina... Era você? Calma aí, cara. Cara, eu me caguei no show do Twice, eu não caguei em ninguém. No primeiro... No Witcher, eu já tava todo cagado. Dito isso, eu estava de fralda. Eu não caguei em ninguém. Eu quase caguei o Iago, porque ele ia botar nas costas dele. Tá ligado? E aí eu falei, cara, pelo amor de Deus. Para, 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 para. E aí ele não me pegou. Mas foi quase que ele já... Ele foi pra debaixo da minha perna. Assim, tá ligado? E não teve cheiro? Não, cara. Não. Não. Pois é, uma pessoa fazia o número 2 nela mesma. Só que ela faz de um jeito explosivo. Sinto muito, não quero criar essa imagem na cabeça de vocês, mas continuem comigo. Ela faz de um jeito explosivo. Tava bem fechadinho. E suja as pessoas ao redor. E essas pessoas... Ninguém reparou que eu tava cagado. ...au redor. Sujam mais pessoas ao redor. Pô, cara. Essa história é inacreditável, mano. Nossos idols sofrendo. Eu gastei 90 reais no pacote de 8 fraldas, tá? Revoltante. Então, ontem. Era um dia que deveria ter sido marcado pela estreia do cabelo loiro da Winter. É verdade. E ela foi ofuscada pelo cocô de... Ai... Que competidor é esse? Alguém. Não toleraremos que isso aconteça novamente. E é aquilo. Eu não sei se é verdade. É, eu acho que o que muitos vivenciaram aí desde que chegaram no K-pop é ser a história mais bizarra mesmo. Não tem jeito. Porque eu não tava lá. O que a gente tem são os relatos. Eu acho que quem fez foi proposital e não é a mesma pessoa do Twitch. Cara... Pô, tu consegue cagar em público, mano? De verdade? Será que alguma pessoa não treinada por isso? Porque tu tem que treinar, mano. É muito difícil cagar em público, tá ligado? Cara, eu não consigo acreditar, mano. Cara, eu não consigo aceitar que uma pessoa pensou... Eu vou lá cagar em todo mundo. Não é da natureza humana, mano. Cara, cara, eu não consigo. Aquela foto do cocô no chão que tava viralizando porrada. É fake, eu sei. Eu não consigo acreditar, tá ligado? Não posso. Relatos de quem estava. Fotos que supostamente mostram... Cara, pela... ...tão as pessoas ali sujas. E também vídeos... Cara, não tem... Não tem tanto cocô pra sujar tanta gente assim. Dos idols tampando o nariz... Cara, mas... Meu Deus. ...fazendo um gesto tipo... Porque, gente... Uma coisa é você tá lá na plateia e você vê alguém fazendo isso e... Cara, foi um ataque biológico. Sei lá qual é a sua reação. Outra coisa é um idol que tem que tá ali fingindo plenitude. Então eles estavam assim... Palmas pro, sei lá, que softlife que acabou de se apresentar, divas... E o cheiro vindo da plateia. Não. Eu simplesmente me recuso a ter essa notícia no K-pop. Eu me recuso. Eu quero voltar no tempo e evitar que isso aconteça. E supostamente a pessoa que fez esse trabalho ali no meio, depois veio no Twitter e disse... Eu acho isso muito bizarro, tá? Porque, assim... Nada nos garante que essa pessoa do Twitter é a pessoa que tava lá e que fez isso. Porque quem que faz isso e canta o nome depois fui eu. Acho meio bizarro. Mas, aparentemente, foi essa pessoa mesmo. Até porque tem alguns tweets antigos... Porra, ela não foi lá e cagou em todo mundo intencionalmente, né, mano? Os dela que dizem assim... Ai, hoje eu só consegui fazer o número 2 na biblioteca. Na minha próxima vez, eu quero alcançar lugares maiores e conquistar novas coisas. Como se ela tivesse o objetivo de fazer o número 2 em vários lugares. Se isso for verdade, já não condiz com esse tweet dela. Tipo, me desculpa... Não pode ser num sentido também de... De não conseguir cagar fora de casa? Tipo... Mano, o meu pai tinha um amigo no trabalho que ele... Vida de militar é foda, né? Vou ter que dar a menosprezada. Mas, porra, o cara, ele saía do setor, pegava o carro dele, ia pra casa e cagava no... Mãe! Porra, minha mãe não tá em casa, que merda. Porra, era o tio Davidson. Ainda cagotei o nome. Tricolor. Coisa de tricolor isso aí. Ele não cagava fora de casa. Ele só conseguia cagar com o... O... O papel higiênico neve dele. Por que ele não levava papel higiênico pro trabalho? Não sei. Mas ele ia pra casa cagar. Então... Tá ligado? Pode... Pode ser, né? Pode... Pode ser... Que ele... Tava, tipo assim... Não conseguia cagar fora de casa. Tá ligado? Aí... Eu tive um acidente. Então... O que combina com uma pessoa que teve... Carai, cometeu esse crime biológico. Tá ligado? Porque, tipo assim... Ela deve ter se desesperado. Não tá acostumada a passar por essa situação. Mas aí eu tô sendo o Sherlock Holmes do K-Pop. O que é uma merda. Que é o Sherlock da Shopee, né? Eu acho essa história bem bizarra. E assim... Eu não acredito que eu tô investigando o cocô de alguém nesse canal. Eu também não. E assim... Se foi uma pessoa que realmente... Ela tava numa crise intestinal ali no meio de todo mundo... Gente, é avassalador. Não sei se você já passou por essa situação, mas é avassalador. ... super apertada, se segurando por um fio. E começou uma briga. Começou um empur... Aí fudeu pra caralho, porra. Empurra e empurra. E todo mundo, sabe... Se esfregando um no outro. E ela tentando ir no banheiro e não conseguindo. Eu só consigo imaginar como deve ter sido desesperador. Tá? Imagina você tá com aquela dor de barriga. Que se você não chegar no banheiro agora... Vai acontecer um problema muito grande. E você tá no meio de uma plateia lotada... Que não te deixa andar de um lado e nem pro outro. E só te empurra. Realmente, se isso for o que aconteceu... Coitada dessa pessoa... Após ter habilidade, tem que tacar no meio da briga nos carros. Calma aí. Boa tarde, Murilo. Respira, Murilo. Você tá muito acelerado. Toa, meu Deus. Eu acho que eu jamais... Jamais... Me... Recuperaria disso. Jamais. Forças a ela. Muita terapia a você. Agora, se foi de propósito... E essa pessoa tava ali pra causar... E ela queria estragar a experiência de todo mundo... E deixar a marca dela no evento... Literalmente... Aí eu recomendo uma internação psiquiátrica. Cara... Não, não é possível. Tipo assim... Uma pessoa, ela planeja cagar num lugar. Como uma pessoa tem a certeza de que isso ia virar notícia? Pô, imagina você vai lá... Caga num lugar. Você pode virar... Ser humilhado na internet. Caralho. Pode chegar uma pessoa, passar um paninho... E acabou o problema. Tipo assim... Como uma pessoa planeja cagar em algum lugar. A chance disso não dá em nada... É muito grande. Tá entendendo a situação, gente? Você tá entendendo a situação? Tipo assim... O ser humano é mais do que capaz de lidar com cocô. Tá ligado? A gente lida com cocô há muito tempo já, cara. Isso aí é problema... Já faz tempo já. Saneamento básico já. Foi pro caralho já esse problema. Tipo assim... Eu não consigo aceitar que uma pessoa fica assim... Eu vou cagar. Eu vou cagar em tudo. E vou virar... Vou estragar o evento com o meu cocô. Pô, não é possível. Não posso acreditar. Tá ligado? Eu recomendo que você procure ajuda. Porque isso não é normal. Eu não consigo acreditar, pô. Mas, gente. Que situação? Colocar os idols nessa posição. Vocês estão entendendo? Pô, não é possível que vocês enxergam isso. Tá ligado? Pô, que é isso, gente? Então... Gente, que dó. Porque assim... Primeiro que a idol não tem que ser responsável pela sua segurança. Eu falei isso no Fifavers. Isso é verdade. Isso é verdade. No segundo canal. Quando a Taylor Swift veio pro Brasil. E tinha muita gente passando mal ali no show dela. E ela parava o show pra falar... Ó, manda água ali. Ó, manda água ali. É, o pessoal cobra uma postura de que o... 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 O artista faça alguma coisa. Realmente, não deve ser. Não deve ser. Não deve ser. Entendeu? Cara... Eu só vou... Eu só vou ser desnecessário aqui. E falar mais um... Falar. Tá ligado? E além. Que eu não precisava ser. Né? A gente tem um vídeo no canal falando sobre a situação. Mas... Desculpa, Swifters. Né? A única coisa que eu cobro da Taylor Swift... É que ela fosse humana. Tá ligado? E tratasse. Falasse sobre a situação. Tá ligado? E não fingisse que ela não acontecesse. Ela falou sobre a situação. Tá ligado? Ela falou... Eu achei... Eu achei que ela podia... É que é foda a régua do... Da... Da... De você se pronunciar... E... E agradar o suficiente o público. Tipo assim, quando acontece uma polêmica... E uma pessoa se pronuncia... O pessoal fica esperando... Ai, a desculpa foi desculpa o suficiente. Achei sincero. Não achei sincero. É uma merda isso. Tá ligado? É uma merda. Tipo... Porque nunca vai agradar. Todo mundo. A Taylor Swift não me agradou. Tá ligado? Eu acho que poderia ter sido... Mais. Ela poderia ter feito... Mais. Mas isso aqui que ele tá falando... É... É a... A pura verdade. Tipo assim... Não é obrigação garantir segurança. O artista. Tá ligado? Li... É humano, né? Mas... Porra... Não é obrigação do artista ver... Onde falta água. Não é obrigação do ESPA ver onde tá tendo briga na plateia. Essas pessoas fazem isso... Eu tenho segurança ali literalmente pra isso. Tipo... É obrigação só dele, tá ligado? E de quem é responsável pela segurança. Por empatia. Porque você tá vendo ali, você tem que resolver. Mas... Não é obrigação de ninguém fazer isso. Tem que ser a estrutura do evento. Tem que ser um lugar organizado. O Rantel Music Awards não pode ser um lugar que tem briga na plateia. Pro ESPA, pro ATEEZ ir lá resolver. Isso não cabe a eles. Então isso eu já acho um absurdo. Agora, além dessas pessoas terem que ser responsáveis por fama aluco na plateia. Eles ainda terem que sentir cheiros desagradáveis por causa de briga. Como eu falei, a gente tá trabalhando com duas teorias. Talvez tenha sido uma briga. Talvez tenha sido uma emergência e a pessoa não conseguiu sair dali. Porque tava tendo muito empurra-empurra. Muita briga de gente... Muita gente no mesmo lugar, sabe? Isso sempre dá dor de cabeça. Historicamente. E, independente de qualquer coisa, a gente tem uma terceira alternativa. Que é... Não sei se isso realmente aconteceu, tá? Porque o Rantel Music Awards não veio e falou Olha, realmente aconteceu o número 2 no meio da plateia. Ninguém apareceu... Cara, pouco se fala sobre... Sobre isso. Talvez nem tenha acontecido, né? Isso é truque. Aconteceu e falou... Sabe, o Hespa não disse se realmente aconteceu isso. Então a gente só tem os relatos, as fotos... Nenhum idol postou o bojo de cocô, né? Os vídeos com os olhos tampando o nariz. E o que fica disso é a história. Se é uma história boa ou ruim, aí eu deixo pra você. Ah, ela é boa. Eu espero que você tenha entendido o que aconteceu nesse evento traumático, tá bom? É isso. Vamos deixar esse assunto morrer, tá bom? Não quero falar sobre... Precisamos parar de falar de cocô nessa hora. ...destino de ninguém. Não quero falar sobre as idas ao banheiro. De nenhum fã. Nunca mais. E, claro, você é empático. Vai que um dia eu tô num show e eu tenho uma dor de barriga. Que, pelo amor de Deus, eu consiga sair da plateia. Então, se você passou por isso, sou empático com você. Sinto muito, tá? Deve ter sido traumatizante. Realmente. Sinto muito. Acaba hoje. Vamos torcer. Este assunto acaba hoje. Beleza, chat? Dizem... Digam beleza. Digam beleza. Beleza? Ele acaba hoje. Não vai acabar. Não, não tô falando pra não falar. Caralho, é aquela história do cocô, mano. Caralho, bizarro, né? Pô, vocês lembram disso? Não tô falando isso. Tá ligado? Mas eu tô falando que... Chega, né? Tipo, chega. E o cocô? Não é o e o cocô? E o cocô? Não, é a... Pô, a história... Caralho, pô, aquele dia foi muito doido. Isso, tudo bem. Tá ligado? Mas o... Pô, e o cocô? Não, acabou. Chega, gente. Chega. É que isso nunca mais aconteça com ninguém. Pelo amor de Deus. É isso. Deixa aí nos comentários o que você achou. Tem uma semana inteira que eu entro na live e o primeiro assunto que eu escuto é merda. É foda. Essa história. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? E desculpa se você tá vendo isso jantando. Desculpa mesmo. Eu sou o Feifo e esse é o nosso canal de K-Pop. Pô, na moral, dá vontade de gargalhar, mano, né? Foda. Vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye. Rapaziada, deixa um like. Se inscreve no canal. Esse micro momento ajuda a gente assim... Muito, pô. Por favor, dá aquela moral. Tchau. Tchau. Obrigado.